Ninguém é super homem, Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros, além do que Ele te deixou O mundo é natural, a carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza Que o pecador no Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você Quem está glorificando o nome de Deus? Glorifica! O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza Que o pecador o Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Ele terá a confiança de Provação A cruz é a responsabilidade do fiel É o domínio sobre aquele amor Que pode buscar Diga sempre até Com o sangue de Jesus A trajetória certa Ele escreveu Com o sangue de Jesus Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus Amor do seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Para você Hoje você não entende Mas um dia irá saber As pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você Pra você Pra você Pra você Pra nós Aleluia Glória a Deus